Programa Autogiro com Beto Brasil Oferecimento Seminovos Localiza Renalto Seminovos E Quasinovos Gouveza Independência IT63 Bom dia! Você que quer comprar, trocar ou vender o seu veículo Chegou o momento, porque o programa Autogiro pela TV Goiânia Band está no ar! E para começar o programa, vamos direto lá para a Praça da Nova Suíça Localiza Seminovos com Gustavo Bom dia, Gustavo! Bom dia, pessoal! Meu nome é Gustavo, estamos aqui novamente na Praça da Nova Suíça Na Localiza Seminovos, para trazer para vocês esse final de semana As grandes oportunidades que aqui na Localiza tem a oferecer para vocês Lembrando que todos os nossos carros vêm com IPVA 2015 pago Isso é uma das vantagens de várias que a Localiza tem a oferecer para vocês Tá bom, pessoal? Olha aqui para vocês verem Fiesta 2014 já vem com Airbag ABS Gente, imagina! Carro completo com Airbag ABS, pintura metálica IPVA pago Aqui no Localiza que você vai encontrar, versões a partir de 28,290 Outra oportunidade legal é esse Sandero 1.6 Expression Esse carro aqui, ele vem com uma tecnologia chamada média narco É um GPS integrado no painel Esse carro além de ser completo, motorização 1.6 Que traz isso para você também Já veio com farol de neblina, máscara negra 34,990 Olha o tanto de carro que eu tenho a oferecer para vocês Várias cores, várias placas, tá? Várias quilometragens Basta você escolher Uno completo 2014, 14, gente 27,990 É isso mesmo, ó 27,990 Pode levar um bichão desse aqui para casa Procura a gente aqui na Localiza, na Praça Nova Suíça Meu nome é Gustavo Desafio nosso gerente Nós temos uma promoção que é o seguinte Qualquer Duster que você comprar aqui na loja Você trazer seu carro uma troca E quiser passar 20 mil reais no cartão de crédito Em 10 vezes sem juros A Localiza, viabiliza essa condição para você É oferta única na Duster Dynamic 1314 Focus 2013-14 Completo 1.6 Focus S, hein, gente Esse carro, ele é completo Inovou a versão É outro carro Temos aqui Duster 2014-14 1.4 Completa, tá? 39,990 Doblou 1.8, gente Esse carro Doblou 1.8 É 100, tá? Esse carro é 7 lugares E ele está só 55,200 É isso mesmo 55,200 Você leva um carro desse 2014 para casa Já vem com airbag e ABS, tá? Lembre da garantia que eu comentei com vocês, hein Só a Localiza tem aqui Na Praça Nova Suíça Tenha condições de oferecer isso para você Tá ok? Beto, um grande abraço aí Até mais, hein Bom dia, meu amigo Minha amiga Estamos aqui na Mayu Multimarcas Na Avenida 85 Esquina Catemedor No Setor Bueno Em frente ao Campo Goiás Compra, troca, financiamento, consignação É a Cama Multimarca Você quer vender seu veículo? Nós compramos seu veículo Ou vendemos para você em consignação Vamos começar com a grande oferta Esse Corolla É um Corolla GLI Automático 2011-2012 Com banco de ouro Parol de milha Roda Completinho, flex Carro de Goiânia Único dono Carro com apenas 67 mil Com o rodado Esse carro Por apenas 52 mil E 500 reais E aqui na Mayu Continua as promoções Acesse nosso site E veja esse lindo Sonic LTZ Completinho Automático 2003-2014 Por apenas 46 mil E 900 reais Quer falar para você Agora uma grande promoção Num carro ali Num C3 Um C3 Um lindo C3 2011-2011 Esse carro Esse lindo C3 Por apenas Beto Brasil 23 mil E 900 reais Olha que carro barato Que excelente carro Ligue agora para a Mayu Multimarca Ligue para a Mayu Multimarca E veja o nosso site Acesse nosso site Veja as nossas ofertas Temos grandes promoções De você Ligue aqui na Mayu Multimarca A Multimarca está aqui na Avenida 85 Esquina KT-62 No setor Bueno Em frente ao Campo Goiás Mayu Multimarca A garantia o melhor negócio Bom dia para você Ligado no programa AutoGiro E mais uma vez Acompanhando todas as ofertas Imperdíveis Que a Alto Sul Automóveis Tem para você Confira com a gente Novo 1 do E A versão mais completa Da categoria Ano 2012 Modelo 2013 Veículo completíssimo Chevrolet Cobalt LT 1.4 Completíssimo Custo-benefício E o porta-mala gigante Maior porta-mala da categoria Chevrolet Celta 1.0 Quatro portas Com vidros elétricos Nas quatro portas Impecável veículo Apenas 13.500 Voyage 1.6 Modelo 2010 Completo Veículo vem até com banco em couro Oferta também imperdível Da Auto Sul para você Apenas 27.900 Ação 6 1.6 Com ar-condicionado Direção hidráulica Ano 2013 Veículo impecável Veículo impecável Olha que caminhonete maravilhosa Frontier XE Completíssima Ar-condicionado Direção Vídeo Traverbeg ABS Rodas em liga leve Faróis de neblina Ano 2013 Veículo impecável Apenas 75.900 Neste sábado Estamos de plantão Até as 14 horas E no domingo Os telefones Que estão aparecendo No seu vídeo Também estão de plantão Avaliamos o seu veículo Com preço justo A nossa taxa de juros É a melhor De Goiânia Aguardamos a sua visita Tem quase novo Govesa também Lá na Independência Com o Flávio Bom dia Flávio É isso mesmo Meu amigo Beto Brasil Estamos de volta Aqui sabadão Plantão para você Hoje até as 15 horas É isso mesmo Não perca tempo Venha para cá Hoje de plantão Até as 15 horas O maior estoque O estoque mais variado De Goiânia Está aqui na Govesa Seminovos para você Quer trocar? Quer vender? Quer financiar? Venha para cá Tem um carro mais novo? Quer pegar um mais velho? Tem um mais velho? Quer pegar um mais novo? Venha para a Govesa Não perca tempo Hoje de plantão Até as 15 horas Ou pelo fone 3946-4229 Ou 9143-2912 É isso mesmo A Govesa Começa o mês Com o pé direito Então não perca tempo Venha para cá Hoje de plantão Até as 15 horas Ou pelo fone 3946-4229 A melhor equipe De vendas De Goiânia Esperando por você Que é o melhor cliente De Goiânia Então não perca tempo Venha para cá A Nilcinho Multimarcas Modelos de Goiânia O Vinicius É um grande É um grande vendedor de carro É um carro que vai te atender A gente tem um lançamento A gente tem um lançamento Da Dancer Model 2016 E outros diversos carros Com taxa zero Vem aqui que eu estou aguardando Todos vocês E nesse sabadão Nós estamos aqui Com o pátio lotado E equipe de plantão Para atender você E sua família Com excelentes condições No 3235-8888 Ligue para a gente Vem aqui Vamos fazer Temos todos os veículos Para vocês andarem E fazerem teste Estamos aguardando vocês Aqui na Navesa Renault E só na Navesa Renault Nova Dancer 2016 4x4 Com acabamento dinamic E acabamento interno Diferenciado Com câmera de ré E mídia nave Venha para a Navesa Renault Na T63 Praça Nova Suíça Nosso telefone É o 3235-8888 Bom dia Beto Brasil Bom dia você que está em casa Quero falar para você Que está querendo Comprar um carro E você que está pensando Em comprar uma caminhonete Eu estou com a S10 Executiva 2011-11 Completíssima Você sabe qual preço Que eu faço esse carro Hoje para você 62.900 reais Eu tenho uma dobrou 2014 para você 2013-14 7 lugares E se você Ligar hoje E fazer negócio Desse carro Você vai ganhar Um presente Você vai ganhar O IPVA De 2015 Pago Você vai ganhar Você vai pagar O IPVA Só em junho De 2016 Você que está Precisando de um Corolla Um Corolla XEI 2.0 Completíssimo Automático 2013-14 Você sabe Quanto você vai pagar Nesse Corolla Com apenas 10 mil quilômetros Rodado Você vai pagar Apenas 66.900 reais Este Uno Vivace 2013-2014 Completíssimo Você sabe Qual é o preço Que você vai pagar Somente 26.990 reais Olha Você que está Precisando De dinheiro A Veracruz Multimarcas Tem opção Para você Você tem um carro Eu refinancio Até 80% Do valor Do seu veículo Depósito Dinheiro Na sua conta Para você Fazer o que quiser Então você pode Ligar para a gente Eu refinancio O seu veículo Você continua Com o seu carro E com o dinheiro No bolso Liga para mim 3280 B441 Estamos aqui Para atender você O melhor utilitário Do Brasil Você encontra Na Xinerai Automóveis Aqui na Aguivel Veículos Meu amigo Xinerai T20 Capacidade de carga De mais de uma tonelada Um caminhãozinho Barato Super econômico Para você Que precisa De levar Alguma mercadoria Trabalha Comerciaria Tem algum comércio Alguma coisa Que você precisa levar Meu amigo Você vai levar No Xinerai T20 Super oferta Estrada Working 2014 1414 Três portas Meu amigo Essa Todo mundo quer Maravilhoso Também é o preço Dessa S10 S10 Flex 2013 1213 Caminhonete Show de bola Preço de ocasião Para você Ligar 3212 2250 Essa é promoção Da Aguivel VX Meu amigo Não perca tempo Super oferta Nessa caminhonete Show de bola Você que quer Uma S10 Executiva Caminhonete bacana S10 Executiva 2010 Com airbag Essa caminhonete Preço de ocasião Vou fazer ela Muito barata Para você que ligar 3212 2250 Que é Cobalt 2014 14LTZ Completo automático Versão mais completa Do carro Com rodas Central multimídia MyLink Completasso O carro Maravilhoso Promoção relâmpago Da Aguivel VX Sustento ela hoje Meu amigo Ford K2006 Dá financiamento Ford K2006 Com ar-condicionado E direção hidráulica Quer um carro bom e barato Quer parar de pegar chuva Quer sair da moto Ligue agora 3212 2250 11.500 reais Amigo É isso mesmo 11.500 reais Continuando na vibe Dos melhores preços A Aguivel Veículos Vai fazer para você Um Tucson 2008 Mecânico Completasso O carro maravilhoso Por 30.900 Não estou brincando 30.900 Tucson 2008 Completasso Ligue agora 3212 2250 Não perca tempo A Aguivel Veículos Faz o melhor negócio Ligue agora E confirma As nossas ofertas 3212 2250 Aguivel Veículos Sabadão Você está em casa Procurando um carro Com confiança Vem para cá Localiza Semi Novos Na cidade de Ardim É bem ao lado Detran Hoje sabadão Aberta até 17 horas E no domingo também Até as 14 São mais de 100 unidades Aguardando você e sua família Olha o que te espera aqui Focus Hat Completão Completão 2012 Por apenas 36,690 Focus Hat 2012 GLX O mais completo Por apenas 36,690 Temos também Fiesta 2014 Fiesta Hatch 2014 Completão Completão Por apenas 28,390 Fiesta Hatch 2014 Completão Por apenas 28,390 E olha que espetáculo Gol G6 Com garantia de fábrica 2014 Completão Completão Airbag ABS Por apenas 29,590 E olha esse Uno Vivace Uno Vivace 2014 Completão Completão Por apenas 26,990 Uno Vivace 2014 Completão Por apenas 26,990 Você está em casa Corre para cá O seu carro Seminovo Está aqui Na localiza Da Cidade de Ardim Bem ao lado do Detran Hoje é dia de sair de carro E comemorar Estamos te esperando aqui O telefone É esse do seu vídeo 0800 200 2000 Localiza Cidade de Ardim Bem ao lado do Detran Chegamos agora Direto da Infratec Informática Aqui em Campinas É verdade Campinas Telefone é muito fácil 3233-1750 Mostra aí Tem tudo para você Para sua casa Aqui tem perfume Relógios É verdade Celulares De vários preços Vários modelos 2, 3, 4 chips Bolsas femininas Carteiras masculinas Capacete Olha lá Que maravilha Tem televisão 55 65 polegadas É smart Você pode colocar Em internet Na televisão Que coisa linda Beto Brasil Então meu amigo Compre 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 Da Infratec Informática Aqui em Campinas Vem comigo Brunão Vamos mostrar Que está todo mundo comprando Aqui Está todo mundo comprando Compre 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 Da Infratec Informática 3233-1750 Eu estou aqui agora Direto com o Desi Nós estamos aqui Direto com o Beto Brasil Bom dia Desi Bom dia Beto Brasil Como que é a Infratec Informática Infratec Informática Tem os melhores preços Preço de atacado Você senhora Que é dona de casa O senhor Venha para o shopping Infratec Informática Veja para você ver Som Com bateria Sai do USB 149 reais E tem outro ainda Nós conserta todo tipo De computador Notebook Vende Parcela Aceita cartão Fazendo qualquer negócio Telefone É 3233-1750 Não esqueça Infratec Informática Vem para cá Porque é a Infratec Informática E Ponto final E aí Está andando a pé Porque quer Tenho duas motos Para você Tenho uma 125 E uma 50 Cilindradas Com o menor preço De Goiânia Zero quilômetro Só Você ligar Comprar E aí Emplacar em seu nome Duas motos Com o preço Super especial Ligue 8157 5540 E fale comigo Com o Humberto Brasil Duas motos Para você Comprar E Deixar de andar A pé De pegar ônibus Para você que trabalha Você manicure Você empresário Você cobrador Você que precisa Se incomover Com rapidez Desse trânsito de Goiânia Está aqui Duas motos Uma 125 E uma 50 cilindradas Com o menor preço Do Brasil Ligue agora 8157 5540 E fale comigo Com o Humberto Brasil Aqui também tem tudo Tudo Buriti Com o grande gerente Anderson Bom dia Anderson Silva Alô você meus amigos Do programa Auto Giro Anderson Silva Direto da Tudo Buriti E olha só A oferta que eu tenho Para vocês Nós temos Celta É isso mesmo Celta A completaço 1515 A partir De 28.999 Eu disse 28.999 Venha porque São poucas unidades Celta 1515 Zero quilômetro Completasço A partir de A partir de 28.999 E olha só O pátio está cheio Nós vamos fazer Uma mega promoção De Onix Prisma Classic E Celta E mais Você produtor rural Caminhonete S10 É aqui ó É aqui comigo Na Tudo Buriti Estou esperando você Avenida Rio Verde Próximo ao supermercado Estou no telefone 3625 8888 Você 3625 8888 Muito bom dia Nós estamos mais uma vez Aqui na Autogil Multimarcas Da unidade do Buriti Shopping Anote aí esse endereço Nós estamos na Avenida Alexandre de Moraes Em frente ao Hostal Buriti Anote o nosso telefone 39 32 5191 Nós temos aqui Carros novos Carros seminovos Veículos usados Nós temos carros aqui Vendidos na promissória Se você quer financiar E não tem dinheiro Nós temos carros aqui Que financiam 100% Eu facilito a tua entrada Nós estamos aqui Com o primeiro Primeiro carro É uma Megane 2011 Modelo 2012 Carro espetacular 100% Completíssimo Mais uma oferta Imperdível Quer comprar carro Com 3 mil de entrada? Só 3 mil reais De entrada É aqui na Autogil Multimarcas Vem pra cá Esse Fiesta 1.6 2007 Modelo 2008 Carro em ótimo estado De conservação Quer um carro 100% financiado? É aqui comigo Também Nós temos aqui Uma Citroën Que Sara Picasso 1.6 Completíssimo Versão automática Com transmissão automática Quer um Voyage? 100% Carro excelente 2012 Modelo 2013 É aqui na Autogil Um Voyage prata Completinho Com 4 pneus novos Pintura metálica É na Autogil Porque na Autogil É só vitória Bom dia gente Estamos aqui na Versalhes Hoje neste sábado De plantão Aqui aguardando vocês Até as 14 horas Com ótimas promoções Para vocês A Versalhes Está com esse Fusion Ano 2008 Automático 32.900 Por apenas 29.500 reais Segunda promoção Esse Gol Geração 4 2013 Carro de 24.500 Por apenas 22.900 É o Uno O Way Vivace Esse carro tem uma novidade Ele tem teto solar Teto solar e roda Um carro segundo dono Hoje de promoção De 24.000 Vou fazer esse carro Apenas 22.500 Hoje E vai ter uma promoção Um grátis O tanque cheio Classic Ano e modelo 2008 Carro completo Vou fazer esse queimou Para quem chegar hoje Aqui na Versalhes Veículo Até as 14 horas Vou aguardar vocês Vou fazer ele por 16.900 A Versalhes Veículos Tem ótimas taxas De financiamento Você que quer financiar Comprar seu carro Estamos aqui A disposição Para atender vocês Se você comprar um carro Fora Não importa Traga Que eu tenho Ótimas taxas Para vocês Versalhes Veículos Nome de confiança Estou te aguardando Bom dia pessoal Meus amigos Do estado de Goiás Inteiro Goiânia e interior Você meu amigo Venha para motocar Venha você Que está precisando De uma única oportunidade E você empresário Que quer gastar pouco Economia E gastar pouco Principalmente com gasolina Ou seja Venha para motocar Eu tenho esse modelo Que é o MTX É o MTX motor 150 cilindradas A gasolina Ele faz em média De 30 km por litro Por um precinho Ó gente Desse tamaninho R$ 13.900 Você compra Financiado pelo Bradesco Panamericano Banco do Brasil A gente tem todas as linhas de crédito Inclusive Consórcio Beleza? Vem para cá Outro produto top de linha Que é o nosso líder de mercado É o nosso carro-chefe É o MCF Monociclo de carga fechada 200 cilindradas Pessoal Ele tem motor 200 cilindradas Ele vem com alavanca de marcha ré 5 marchas normal E detalhe 25 km por litro Carga 350 kg Olha só No MCA O produto MCA A gente desenvolveu Um produto próprio Para você carregar O seu animal doméstico Ou seja O animal das pessoas Do seu cliente Toda parte de pet Gato Cachorro Você tem Ou seja Seis compartimentos Aqui Para guardar Separadamente Tanto o macho Quanto a fêmea E eu ainda tenho Mais um compartimento Aqui Em que você pode carregar Ração Você pode carregar Medicamentos Também Por um precinho pequeno Procura a gente No telefone 62 387 3777 Motocar Aqui em Goiânia Trazendo inovação Para você Estamos de volta Trazendo hoje aqui Sabadão Para você que está No conforto da sua casa Nos assistindo Não perca tempo Vem para cá Quer comprar Vender Financiar Quer um carro mais novo Quer um carro mais velho Quer um carro utilitário Quer comprar aquela Tão sonhada Caminhonete Para ir pescar Vem para cá Não perca tempo Hoje super promoção Em carros utilitários Aqui na Govesa De plantão Até as 15 horas Ou pelo fone 39464229 Só lembrando Hoje super promoção De veículos utilitários Não perca tempo Vem para cá Quase novos Independência Hoje de plantão Até as 15 horas Ou pelo fone 39464229 É isso mesmo Quer ligar no celular? Liga 9143 2912 A melhor equipe de vendas De Goiânia De plantão Hoje aqui Esperando por você O melhor cliente De Goiânia Então não perca tempo Vem para cá Quase novos Quase novos Independência O melhor lugar Para fazer Ótimos negócios Não perca tempo Vem para cá Bom dia Bom dia Você de Aparecida De Goiânia Você de Hidrolândia Você de Beira Vista Eu falo com você Meu cliente Que já é acostumado Comprar carro Bom e barato É aqui Na Auto Gil Multimarques Onde você vai Comprar o seu carro Dando uma pequena entrada E o restante Pagando até Em notas promissórias Olha só Esse Corsa Você vai dar Uma pequena entrada E vai comprar Esse carro Em nota promissória É só na Auto Gil Multimarques Como esse carro Eu tenho muitos outros Muitos outros Olha só Eu tenho esse Corsa Também Corsa Wind Você quer comprar Um carro completo Tá aqui ó Corsa modelo Montana 2003 2003 Completinho 1.0 Quer comprar um carro Pra trabalho Tá aqui essa Fiorino 2006 2006 Quer comprar também Um carro de luxo Comprar um carro de luxo Tá aqui ó Polo Sedan 2003 2003 Completo Funciona tudinho Tudo Novo 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 Esse carro 2003 Corre pra cá Não perca tempo Olha esse Uno Uno Dos portas 2008 2008 Com uma pequena entrada Você paga o resto Nota promissora Esse carro aqui Com oito lugares Automático Oito lugares Olha só Completo Funciona tudo Tem um carro usado Tem Tem uma moto Quer fazer um negócio Dar sua moto Aqui na Auto Gil Nós fazemos negócio Com você Nós não perdemos negócio Só na Auto Gil Multimarques Porque aqui na Auto Gil É só vitória Bom dia Pra você aí de casa Que acompanha o programa Neste sábado Eu quero te dizer uma coisa Hoje não é dia de você Ficar sentado no sofá Hoje é dia de você Vim aqui pro Quase Novos Govesa T63 Realizar o seu sonho É É isso mesmo Porque só aqui você Encontra o seu veículo Tão desejado E tão sonhado Tá esperando o que? Porque só aqui tem As melhores ofertas De Goiânia Quase Novos Govesa T63 Telefone 396 3800 Gol G4 Gol G4 4 portas Pessoal Na cor prata Excelente carro Pra você que procura Um carro popular De custo benefício Excelente Só que você encontra Temos também Este Gol G6 Gol G6 4 portas Pessoal Na cor branca Belíssimo um carro Por apenas 25.900 Gol G6 4 portas Por apenas 25.900 Temos aqui também Este carro Um polo Pra sua família Pessoal Pra você Que gosta de viajar Ou precisa de um pouco Mais de espaço Polo Sedan Motorização 1.6 Carro completasso Oferta Impedível Pessoal Gol G5 4 portas 2010 Modelo 11 Por apenas 22.500 Temos aqui também Este Gol G6 Branco 2012 1.6 Hein pessoal Lembrando Gol G6 Na cor branca Motorização 1.6 Só aqui no Quase Novos Govesa Da venda T63 Você encontra Pra você Que tá procurando Seu veículo Tão desejado Pessoal Só aqui no Quase Novos Govesa T63 Você encontra Seja ele Uno Voyage Gol Fox Só aqui Você encontra Endereço Avenida T63 Número 1289 Setor Bueno Ficamos Ficamos aqui Pertinho Da Praça Nova Suíça Com estacionamento Próprio E amplo Para melhor Servirmos E melhor Atendermos Você aí De casa Pessoal Então não Perca tempo E corra Para cá Muito bom dia Beto Brasil Estamos aqui Na Govesa Da Independência Com a super Oferta Gol 1.0 Trendline Com ar Condicionado Direção Hidráulica Airbag E ABS E tenho também O Voyage 1.0 Trendline Com ar Direção Vida elétrica Airbag E ABS Com a mesma Parcela É isso mesmo Parcela A partir De 590 reais Tenho mais Tenho taxas A partir de zero Para qualquer um Desses dois modelos Na Govesa Da Independência Eu garanto O melhor negócio Para você Na compra Do seu Volkswagen Zero quilômetro É aqui na Govesa Da Independência Voltamos aqui Direto da localiza Da cidade de Ardyn Estamos bem ao lado Detran Não tem erro Sabadão Hoje a localiza Da cidade de Ardyn Está aberta Até 17 horas E no domingo Também Até as 14 Vem pra cá Vem buscar Seu semi novo São mais de 100 unidades Te aguardando Telefone E as do seu vídeo 0800 200 2000 Dá uma ligadinha Tem uma equipe Todinha aqui Para te atender Com maior satisfação Corre pra cá Olha o que te espera Aqui O Nuvivace 2014 Completão Completão Por apenas R$ 26,990 O Nuvivace 2014 Completão Por apenas R$ 26,990 Temos também aqui Sandero Expression 2014 Completão Por apenas R$ 29,990 Isso mesmo Sandero Expression 2014 Completão Por apenas R$ 29,990 E olha que espetáculo Duster Dynamique Completa Completa 2014 Por apenas R$ 51,990 Duster Dynamique Completa 2014 Por apenas R$ 51,990 Gente Localiza Seminovos É na cidade de Ardim Bem ao lado Detran O telefone é esse do seu vídeo 0800 200 2000 Sabadão Até as 17 horas E no domingo Até as 14 Vem pra cá Localiza Seminovos Na cidade de Ardim É o lugar De você sair com o seu seminovo Na hora E com o IPVA 2015 Totalmente grátis Vem pra cá Ou se não Dá uma ligadinha Nesse telefone do seu vídeo Estamos aguardando você E sábado que vem Estaremos aqui de volta No programa AutoG E eu também te aguardo Até sábado que vem Tchau